E na reportagem de Thaisa Dias, você vai conhecer outras ações do governo federal para minimizar os efeitos do desastre causado pela lama da barragem rompida em Mariana. A lama da barragem da empresa Samarco, que rompeu em Mariana, deixou um grande rastro de destruição. O governo federal trabalha para minimizar os efeitos do desastre. 250 milhões de reais em multas já foram aplicados à mineradora e novas autuações ainda podem ser feitas. As multas administrativas permitidas na legislação hoje, o teto máximo é de 50 milhões. Foram tipificadas cinco tipos de autos, cada um no valor de 50 milhões. No decorrer dos nossos trabalhos, outras infrações à dona ambiental estão sendo identificadas e poderão ser lavrados novos autos de infração com valores até o teto de 50 milhões. Desde o dia 5 de novembro, quando a barragem cedeu, equipes do Ibama e ICMBio trabalham no resgate da fauna. No momento inicial, logo após o acidente, foram encontrados muitos animais dentro da lama. Então esses foram os prioritários para serem resgatados. No segundo momento foram encontrados animais ilhados, em locais que dependendo do animado poderia até se alimentar da natureza, até mesmo o doméstico, mas sem água. Então foi feito o resgate desses animais ilhados. Agora nós estamos num momento onde animais que conseguiram escapar da lama estão voltando para o leito do rio com o interesse de matar a sede, de beber a água. E a água, para alcançar a água, tem uma lama. Então tem animais retornando e atolando novamente nessa lama. Em Mariana, o trabalho de resgate de animais tem o apoio da sociedade civil. A lama chegou de repente e muitas famílias não tiveram tempo para salvar seus animais. Mesmo agora, depois do susto, muitos deles continuam sem ter para onde ir. Por isso, a sociedade civil se mobiliza para salvar esses bichinhos. É o que acontece aqui nesse galpão, onde a ONG, a OPA de proteção aos animais, cuida deles. A Luana é a presidente da ONG e vai contar um pouquinho para a gente. Luana, como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo? Então, a gente faz um trabalho voluntário aqui no galpão, esse galpão provisório, que a gente estabeleceu um abrigo provisório para os animais resgatados do acidente. E a gente recebe donações do Brasil inteiro, de todos os tipos, para ajudar e manter esse abrigo. O Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia anunciou 9 milhões de reais a mais em recursos para aumentar a fiscalização das mineradoras em Minas Gerais. O dinheiro será usado na contratação de técnicos e auditores. Além disso, o órgão determinou a suspensão das atividades da Samarco em Mariana por tempo indeterminado. A lama, que vazou da barragem no subdistrito de Bento Rodrigues, alcançou o Rio Doce e seguiu até a Foz, passando por diversos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. O que se precisa fazer, fundamentalmente, a partir de agora, depois que as medidas mitigadoras foram implementadas, algumas se terem feitos, como, por exemplo, a barreira que foi colocada para tentar proteger o estuário, e que aparentemente funcionou parcialmente, o que nós temos que fazer agora, fundamentalmente, é entender, é definir parâmetros que precisam ser avaliados, monitorados, para entender a amplitude do impacto, a profundidade desse impacto, como eu falei antes, e a partir daí traçar medidas. Esse, com certeza, é o pior acidente com barragens ocorridos no Brasil e deve estar entre os piores do mundo. Então, não há de se amenizar essa situação. O que nós temos que fazer, todos os órgãos públicos envolvidos, inclusive a própria Samarco, considerando o princípio que o produtor pagador, ela tem toda uma responsabilidade sobre o caso, nos dedicarmos, nesse momento de emergência, a mitigar e diminuir o máximo possível o dano ao meio ambiente, no caso do Ibama, e os demais órgãos, cada um no seu setor, a mitigar essa situação. Até podemos chegar numa situação de estabilidade, e aí sim, pensarmos em algo no sentido de recuperação do dano à natureza.